Pela primeira vez na história, milhões de jogadores estão abandonando Call of Duty. O que aconteceu por Call of Duty ter decaído tanto nesses últimos anos? Se você gostou, é muito importante. Deixa aí no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do Professor pra ter notícias e novidades de jogos de videogame todos os dias. Na verdade, eu tô mentindo pra você, tá? Na verdade, eu não sei o que eu posto aqui todo dia. É só pra você pegar e dar aquele clique aí no botão de inscrição. Então, se inscreve aí pela sinceridade. Então, vamos lá. Call of Duty, pra quem não conhece, é uma série de jogos de tiro em primeira pessoa extremamente famosa, é uma das franquias mais rentáveis do entretenimento em geral e Call of Duty, de uns tempos pra cá, começou a decair absurdamente. Mas eu acredito que o fato do Call of Duty estar decaindo não é por culpa do jogo em si, mas talvez pelas plataformas e também pelas mudanças dos jogadores. Eu acho que a gente tá numa época onde a geração tá mudando e os jogos estão mudando junto com essa geração. De 2020 pra cá, a gente teve uma mudança drástica na forma que os jogadores jogam jogos. Em 2019, a gente tava tendo um declínio já no Call of Duty. Muitos jogos de Call of Duty estavam indo de base. Eles até tentaram reviver um pouco a franquia com o Modern Warfare, mas o Modern Warfare bateu de frente com o Warzone, que foi um grande sucesso, gerou bilhões pra Activision. Só que a Activision passou por vários problemas. Eu acho que esses problemas que a Activision passou acabaram refletindo nos seus números de jogadores também. Por exemplo, eles demitiram a equipe que criou o Warzone, sendo que a equipe simplesmente fez o trabalho ali de bilhões, provavelmente não recebeu bilhões, e como forma de recompensa, eles foram simplesmente demitidos pela empresa. A empresa demitiu muitas pessoas nos últimos anos, mesmo tendo aumentado dramaticamente a sua receita. E quando você perde pessoas incríveis que fazem esses jogos, obviamente esses jogos começam a decair de qualidade. E foi justamente o que aconteceu com o Call of Duty. O Call of Duty perdeu muitos desses desenvolvedores que foram pra outras empresas criar concorrentes, como o Apex Legends, por exemplo, que é um jogo que foi criado dos criadores do Call of Duty, que saíram da empresa e foram pra Electronic Arts. E esse jogo conseguiu um sucesso considerável. Até hoje o jogo é jogado, muitas pessoas gostam bastante dele, é um jogo muito popular. Eu particularmente não soube chegar nesse gênero de Battle Royale, mas muitas pessoas curtem. E, bom, outra coisa que eu acho que meio que canibalizou um pouco os jogadores de Call of Duty foi o Warzone especificamente. Porque antigamente Call of Duty era um jogo anual, então todo ano você tinha que comprar o jogo novamente. E ainda é assim, na verdade. Só que pelo fato de existir o Warzone, ter a parte boa do multiplayer dentro dele, onde tem um jogo ongoing, ou seja, um jogo que fica por muito tempo, que você não precisa se preocupar em comprar ele, e ele é free to play, né? Esse problema fez com que muitos jogadores, né, simplesmente parassem de comprar os novos jogos de Call of Duty, porque eles poderiam jogar o Warzone especificamente. E de fato, o Warzone rendeu muito mais dinheiro, e conseguiu muito mais público do que outros jogos da franquia. Porém, isso acabou canibalizando a franquia, que acabou passando por uns anos aí de lançamentos ruins, como foi o caso do último lançamento, Vanguard, que muitas pessoas não curtiram, muitas pessoas não engajaram com ele. Também tem outro problema, que é o fato do jogo ser extremamente pesado, e poucos jogadores terem acesso a esses jogos, né, tem acesso a um computador que possa rodar, ou um console que possa rodar esse jogo. Inclusive, é até interessante a gente pontuar isso, porque esse não é um problema só do Brasil, mas é um problema que está rolando na gringa também, que é a ausência de peças e componentes eletrônicos, que faz com que tenha-se menos acesso à tecnologia. Então, as peças de computadores estão caros, os consoles estão caros, estão caros e difíceis de se encontrar. Às vezes você tem o dinheiro para comprar, mas você não consegue comprar o console, porque é praticamente impossível você encontrar um disponível, né? Tanto que aqui no Brasil, quando sai o console, tipo, ah, o Xbox Series X está livre. As pessoas vão e compram ele, e tipo, um dia pronto, já está acabado. Ou algumas horas já acabou o console. Então, isso está sendo um problema que está acometendo, né, todos os consoles, todos os bagulhos de tecnologia. Eu imagino, com menos tecnologias, tem menos pessoas jogando. Com menos pessoas jogando, obviamente, Call of Duty perde mais jogadores. E outro motivo que também pode estar influenciando, e como você pode ver, são vários motivos, porque parece que está acontecendo aqui um acerto crítico. Os planetas estão se alinhando para a franquia que está indo de base, e não só a franquia do Call of Duty, mas outras franquias também, que é o fato do Call of Duty, ele ter passado por um momento de pandemia, e as pessoas terem entrado demais na internet por causa disso, e, obviamente, jogar mais jogos online. Então, Call of Duty, League of Legends, até mesmo Overwatch, eu imagino, esses jogos, eles começaram a ter um público muito grande nesses últimos anos por causa dessa pandemia, que fez com que as pessoas ficassem mais tempo em casa. Agora, em 2022, a pandemia ainda não acabou, mas as pessoas já praticamente estão vivendo as suas vidas normalmente. Então, a gente já voltou a ter aquela vida normal de trabalhar, ir para a escola e coisas do tipo. E isso faz com que as pessoas tenham menos tempo para ficar em casa, ou seja, passem menos tempo jogando. E esses jogos que tiveram um boom de público lá, em 2020, agora estão tendo um drop de público absurdo. E esse drop de público, obviamente, está afetando com certeza absoluta as receitas da Riot, da Tencent, da Electronic Arts, e também da Activision. Uma coisa que pode salvar o Call of Duty, por outro lado, é a compra da Microsoft. A Microsoft, ela comprou a Activision Blizzard, e chegando no Game Pass, pode ser que isso traga uma vida nova para os jogos da empresa, faça com que os jogos, eles comecem a ter mais público e voltem a ser hype. Mas, bom, a gente está numa cultura do hype que cobra lançamentos muito rápido. Isso é uma mudança geracional. E talvez essa geração não esteja pronta ou preparada para ter um lançamento por ano. Talvez eles queiram um lançamento por mês, ou até mesmo mais lançamentos por mês do que um lançamento por mês. Então, se o Call of Duty não consegue ofertar isso, talvez é melhor só focar no formato free to play e manter como um jogo único da empresa. Tentar deixar o mais liso possível e fazer com que esse jogo vá para frente. Nesse aspecto, pode ser que dê certo. E a empresa sabe disso, não é à toa que ela está relançando o Call of Duty Mobile nos próximos meses. Mas, bom, enfim, quem diria que uma das franquias mais poderosas da história dos jogos de videogame fosse bater, tipo, dessa forma, né? Agora, uma questão que fica é o que acontece com outras franquias famosas, como Pokémon, que têm recebido críticas parecidas? Será que vai acontecer a mesma coisa? Não sei dizer para vocês, mas, de qualquer maneira, os números não mentem, né? Então, é isso. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado a vocês, essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo. A gente se vê depois.